Pessoal, vamos falar sobre os PLs que Bolsonaro pode agilizar com essa questão da guerra na Rússia. Essa notícia foi sugerida por Xandão é cabelo, Thiago Santos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está acontecendo lá em Brasília o tal do ato da terra. Eu falei para vocês que haveria isso, agora que reabriu o Congresso, vão começar as votações. Aí novamente a esquerda levou lá uma galera vestida de índio, coisa e tal, para brigar contra alguns PLs que a esquerda não quer. Que não é de interesse de ONGs e do pessoal lá da exploração ambiental. Então, no final das contas, aqui essa reportagem é altamente suspeita, compra a pauta esquerdista inteira. Mas ele fala que conseguiram aprovar, protocolar o pedido de urgência do projeto 191 de 2020. É aquela ideia que eu falei para vocês, Bolsonaro usar essa guerra na Rússia para justificar a exploração em terras indígenas. Está perfeito, ele está fazendo certinho. Só teria uma força muito maior o argumento dele se ele claramente se colocasse contra a Rússia. Porque ele poderia falar, olha só, está vendo? A gente está se colocando do lado humanitário, protegendo da Rússia, evitando um país que agrediu outro país e coisa e tal. Mas lógico, essa defesa nossa, temos que pagar um preço por isso, que é justamente de permitir a exploração dessas reservas. A oposição, lógico, está dizendo que isso é um ato aproveitador e não sei o que lá, mas a verdade é que a oposição quer barrar o projeto de potássio porque está dizendo que ele está usando a guerra na Rússia para isso. Não, a guerra na Rússia, a guerra da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, é um evento que está acontecendo, é uma realidade. Vai faltar potássio, vai faltar fertilizante. Então, ele não está usando isso. Isso daí realmente é conveniente para ele, é conveniente para todo mundo, na verdade. E para nós libertários é excelente, porque do nosso ponto de vista, quanto menos barreiras econômicas houverem, melhor. Enfim, o que é este PL 191, no final das contas? Se você olhar ele aqui, é uma lei longa, ela, na verdade, regulamenta dois incisos, duas partes da Constituição que já previam. A Constituição brasileira já prevê a exploração de minérios em terras indígenas. Isso é o grande porém dessa história toda. Esse pessoal está falando contra a exploração de terras indígenas, mas na verdade isso já está previsto na Constituição desde o início. Olha só, aqui no artigo 176, diz que as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais ou potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo. Isso daqui é uma coisa absurda em termos de libertarianismo. No libertarianismo não, você é dono daquela área, você usa, você delimita, você defende, é tudo seu ali. Não tem esse papo de, ah não, mas a união tem o direito do subsolo, não sei o que lá. Enfim, em tese tudo pertence à união. Ou seja, você até tem algum lucro com isso se alguém resolver explorar aquele material na sua terra, mas no final das contas é um absurdo isso aqui do ponto de vista libertário. Mas de qualquer forma, é como está escrito na Constituição brasileira, mas o que interessa para a gente é o parágrafo primeiro, olha só. A pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da união no interesse nacional por brasileiros, e no final ele fala aqui, na forma da lei que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Então, o que diz a Constituição? Sim, pode explorar minério nas terras indígenas, mas tem que ter uma lei para permitir isso, uma lei para regulamentar isso. Tanto nas terras indígenas quanto nas faixas de fronteira. E aí, justamente, essa lei seria a lei que regulamenta o parágrafo primeiro do 176 e também o parágrafo terceiro do 231, que é esse outro aqui. São reconhecidos aos índios, à sua organização social, costumes, blá 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 blá. Parágrafo terceiro. Então, de novo, determina aqui como é que vai ser essa autorização do Congresso para esse tipo de lavra e coisa e tal. E, lógico, os indígenas são donos da terra, então está fazendo o correto, eles vão receber alguma indenização por isso, vão ganhar dinheiro. Cara, para o indígena isso é ótimo, cara. O pessoal fica falando, ah, não, não pode, isso aí só não interessa. Sabe para que não interessa? Para a Rússia, porque a Rússia quer manter o mundo todo na dependência do potássio dela, evidentemente. Então, essas ONGs ambientalistas que estão ali, vocês estão vendo como é que isso junta, cara? O comunismo, que o grande globalismo, é na Rússia. Vocês estão confundindo as coisas. O globalismo não é nos Estados Unidos e na Europa, é na Rússia. Eles que estão tentando com esse negócio de ambientalismo, e convenceram muita gente, infelizmente, nesses países, né? A manter a dependência do gás russo, a manter a dependência do petróleo russo, e no Brasil, manter a dependência do fertilizante russo. Repara, isso aqui é ótimo para os índios. Os índios que estão numa região que vai ter a malavra de potássio ali, eles vão ganhar uma porcentagem disso. Meu amigo, isso dá dinheiro para caramba. Vai ter um monte de índio podendo comprar Hilux lá para eles, caminhonete para eles. Olha que maravilha, vai ter dinheiro para caramba. Para o índio isso é ótimo. É ótimo para o índio, é ótimo para o governo brasileiro, é ótimo para o agronegorócio brasileiro, é ótimo para todo mundo. Sabe para quem que não é bom isso? Para a Rússia. Para as ONGs ambientalistas. Só para esse pessoal que isso é ruim. E ainda tem gente que acha que a Rússia não está combatendo o globalismo. Não! A Rússia é a grande globalista, é a grande sabotadora por trás do mundo ocidental todo. Enfim, o Bolsonaro está fazendo o correto, está usando isso, está usando essa guerra da Rússia justamente para forçar isso daí, mas é uma coisa legítima. Nós realmente estamos numa situação em que é preciso potássio, que é preciso fertilizante. Existe uma situação de guerra mundial que pode gerar danos muito graves aqui no Brasil. Então está mais do que certo. Vai ter argumentos mais do que suficientes para aprovar esse projeto. Seria melhor ainda se ele se declarasse contra a Rússia. Teria mais motivos ainda para poder fazer isso, para poder falar isso. Como ele ficou no meio do caminho, tem menos força esse argumento dele, mas ainda é um bom argumento. Vamos torcer para esse PL passar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.